Caralho velho, o menino é uma porra pra trocar de roupa né, tem mais de 5 horas que essa menina tá aí, olha aqui velho, a minha perna tá tremendo já, pronto, já troquei de roupa, tá bom assim? Nossa, que isso hein colega, tá parecendo até uma princesinha do funk Nossa senhora, vai otário, você viu como é que é, ou você gostou de apontar a 12 na cara dos outros né, você quer que eu aponte pra sua aqui ó, aqui deixa eu falar, Matheus desce dessa moto aí, eu vacilão, já é senhor, eita porra, dá uma giradinha Aí, parei, 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 aí se liga, deixa eu dar ideia de vocês do que sério, rasga bucho, tá comigo hein moleque Tá estressado, tá estressado, deve ser aquela semana, ô Matheus, tu entra no carro, parei, parei, parei Por que? Tu entra no carro e leva a estressadinha aí lá pra piqueira, beleza? Que isso, não é mano? Estressadinha? Não, a novinha aqui Não, estressadona Caralho, ai, 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 gente, eu rasgo a bucho Vocês são um bando de mané mesmo, hein? Calma, chega lá e a gente conversa, eu rasgo a bucho, vai meter a fita aqui nessa lojinha aqui, tá ligado mano? Aí, tu já me espera lá, pode crer? Já pode chegar, estaciona lá e entra mano, já já tô lá, falou moleque Mas eu também, rasgo a bucho, tu já sabe de qual é né? Já 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 coloca o fuzil na mão aí ó o que tem que ter papo sem papo bom e aí a mané a vaga manda logo anda na hora cara que anda na hora da loja não precisa de matar não belezado depois de matar não só pega a nota o povo é desdorante o povo tem o que é de bebê aqui a antena de bebê não vamos taca no chão boa falou que uma boa noite e beleza vambora da bolsa ou a câmera de segurança deve ter visto ali os homens devem estar colando monta aí embora moleque o outro viva da camina tiradinha é esse aí ó nossa que vozina feia o pai batendo no outro o antio otário de gambé mesmo né é assim que eu guardo as zangadinha e guarda zangadinha o jogo de derrubo joga ideia não é vou jogar você já tomou os três topo eu já só tomei dois né nossa que engraçado os homens tá lá embaixo lá ó puta que pariu que a viatura tá lenta pra caramba moleque e sujou mané tão subindo aqui bora rapaz chega chega até lá e vão perder a gente bora cara cadê eles estão aí a gente tá ligado é tu foi preso né vacilão é eu fui preso cara três anos de cadeia lester três anos de cadeia foda mano mas que 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 eu vou que ela fez eu tenho mole o pokémon morreu né é pô caraca como que o pokémon era gente fina o pokémon era fechamento cara pois é e aí e aí e aí pela cor miséria e aí e chegamos aqui já será que eles já chegaram lá da busca acho que sim mano já deve ter chegado porque a foda que a gente ficou enrolando o tempo o tempo que a gente ficou enrolando já deve ter chegado caraca viatura ali moleque eles nem perceberam que era nós vamos acelerar aqui pois não vim a buzina dessa da moto dessa mina tá com problema velho ó deve ser a bateria fraca né rasga o bucho outra coisa mano a gente tem que dar um jeito de acabar com o trinca chão logo não aguento mais aquele palhaço velho lá caracujão velho pelo amor de Deus ou esse dia eu fui tentar acertar um moleque lá mas o Matheus o moleque estava pulando do muro velho nunca vi um moleque correr tão rápido igual a esse moleque velho caralho mano não aguento mais trinca chão com aquela calça tipo um palhaço ele parece um balão de festa velho é é é vou deixar a moto aqui ô 22 que que cê tá caçando aí ô porra maluco rapaz foi mal foi mal mas aí que que cê tá caçando tá com vergonha de ficar lá dentro caminha rasga bucho ah pô deixa a minha lá à vontade aí rasga bucho tá com medo tá com medo não vou tomar uma tirada dela lá tá doido tô zoando rapaziada vamos entrar lá vamos entrar lá passa o pano aqui ô ô Matheus não brotou ninguém aqui não 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 pode crer então então vamos entrar lá aí rapaziada cadê ela porra deve tá lá em cima né agora ó agora ó aí a gente tem que levantar uma nota hoje pô movimentar a biquíria enquanto a gente não faz a parada lá do banco essa mina deve tá doidinha cara para de andar de ré que tá me dando agonia você andando de ré é pra tu ficar mais de frente com a gente tá acostumado a andar de ré sai dessa ladrão só dá renda só dá renda ô tá de boa aí ó como é que ela senta pelo amor de deus que isso vai ficar até do jeito que eu sento mano sai fora caralho lembra que nem eu que sou trincaxona toma cuidado que essa aí essa aí morde hein morde me dá uma amarelinha pra mim beber minha querida vai vai agora ela até sentou direitinho agora sentou direitinho as costas são bem definidas e aí tu já já experimentou uma cervejinha ali da tia zona ali ainda não vai lá experimentar a cervejinha é da hora hein ô rasgabuja essa daí não é daquelas que tu consegue deixar bêbadas não otário tá doido aí rapaziada o negócio é o seguinte já que tá tudo de boa aqui vamos parar ali no beco ali tá ligado pra gente levantar uma nota que aí já era maluco a gente ganha a noite pode crer bora bora você pode ficar eita calma aí não chapa o coque não tu pode ficar aí dentro aí já é não eu vou com vocês também eita nossa senhora então tá então vambora porra tá bom já saiu andando assim né tá bom o que que você fez com o meu primo aí ele não quis entrar aqui se ele for lá fora no carro mó viadinho ele é o que você quer ficar à vontade tá ligado deixa ela ele é mó viadinho fora rapaz o cara do bagulho que ficou com ela aí ela vai já era cuzão isso aí vai ser pro resto da sua vida mó viadinho vamos sair lá rapaziada caraca agora a gente tem que levantar uma nota ou só que eu tô sentindo a falta do pé na cova mas o caipira cês não viram ele não cê chegou e não tava aí não novinha não não tava não eita deixa eu ligar nele aqui mano tá louco o pé na cova deve tá lá na casa da mulher dele a mulher dele não tá aí mais não deixa eu passar o rádio nele qual é pé na cova tá aí moleque fala santa ou cadê tu rapaz tu e o caipira não tá aqui rapaz o caipiroso me trouxe aqui no nosso amigo chapacente que ele tá me ajeitando uma nave aqui pode crer chapacente arrumou uma nave uma ajeitada mesmo parece um mustang doidão ah então pode crer moleque então fechou então daqui a pouco tu cola aí a gente tá aqui na biqueira levantando uma nota aqui fechou beleza já é valeu moleque falou aí rasga bucha moleque cobre ali em cima ali ó que se alguém brotar aqui tá ligado e mateus tu fica em cima da casa aí já vou ficar eu vou ficar aqui embaixo mesmo ué mateus dá mole não hein dá mole não novinha qualquer coisa tu dá o grito aí já é tudo palmeado tá tudo palmeado moleque será que vai vir alguém em plena luz do dia ou mateus comprar alguma coisa aqui será mano tem viciado pra tudo né vai vamos ver né moleque vai que sobe o bom que movimenta a noite aqui que é melhor cara porque tem esses trabecão aqui que o rasga bucha fica pegando que compra sai fora rasga bucha chama cliente eu tô ouvindo né carai rasga bucha chama cliente mas né eu tô ouvindo tu vai falar que é mentira tu vai falar que é mentira lógico que é mentira rapaz você que cola aí com os trabecos tá doido tá louco moleque e eu eita porra tô achando que de dia é melhor a gente calado e tu acha que eu vou aí dormir cara pô mostra só no que tá dando a gente ficar aqui porra ô ô gracinha por que que tu não conversa tu só fica calado não aponta isso pro outro lado tô concentrado aqui rapaz aponta isso pro outro lado não é brincadeira não eu tô ligado tá achando que é brincadeira eita aponta isso pro outro lado rapaz é louco e eu não conversa não fala nada eita porra qual foi esse gabucho que isso olha pra trás aqui tem um maluco ali que isso quem tá ali calma aí calma aí calma aí olha ali olha ali caralho que isso velho que isso que isso eita e aí mano desce desce novinha volta novinha volta volta vai descendo vai descendo ô ragabucho pula aí moleque tu vai ter que pular tu vai ter que pular desce 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 caraca cadê cadê o rtz é o pincaxão velho é o trincaxão como que ele descobriu a piqueira aqui caraca nossa moleque do céu ai cara foda com os fuzil tá tudo lá dentro velho bora moleque bora molequinho desce não vamos deixar ele descer não não vamos deixar ele descer não é que rajada nesses caras aí bota a cara aí vacilão tu vai morrer teu atalho novinha pega a cobertura aí pega a cobertura aí se cobre aí se cobre aí não briga não briga fica na cobertura não briga caraca tá acerta a micro tá na cintura velho vai que o cara essa porra vai estourar sai daí mané sai daí sai de pé desse carro sai de pé do carro sai de pé do carro sai de pé do carro moleque do céu caraca não 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 os caras tá de granada velho os caras tá de granada Matheus cuidado aí Matheus se cobre aí moleque se cobre aí se cobre aí bota a cara pra fugir bota caraca como que esse maluco ficou sabendo aqui da piqueira mano bota a cara batilão bota a cara caralho velho caraca velho esse cara tá ali até agora desce o dedo ô rapaz eles vão começar a descer galera a gente vai conseguir segura isso aqui não rapaziada segura segura Matheus Matheus a gente vai te dar cobertura pega um carro Matheus vai pegar um carro caça um carro quatro portas Matheus eu não consigo pegar este j6 não mano tá no meio de pouco cruzada aqui caraca velho é o trincaxão e tá pesado cani pode ir pra lá cani pode ir pra lá pode ir pra lá raga me ajuda a segurar aqui raga me ajuda a segurar caraca velho vem raga pode vir pode vir andando eita porra vai raga vai vai cadê o Matheus já arrumou o carro vai 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 bora raga bora 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 mas eles não sabia desse lugar não pisa Matheus pisa 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 caraca que porra de carro esse que não faz barulho velho parcei lá mano maluca vai 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 caraca velho cuidado não não para não pode desviar pode desviar eita porra matheus sai velho vai 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 só vai só vai caraca velho parece que não parece que não parece que não parece que não puta que tá bem cani tá bem rasgabucho matheus tá tudo de boa não tá tudo de boa caraca velho filho da mano que carro escroto mano trincaxão do caralho velho como que esse moleque como que esse cara ficou sabendo da biqueira velho a sorte que ele não veio atrás da gente velho qual é alguém informou com certeza não isso aí é certeza alguém deve ter falado com eles mano também acha mas não vazou alguém vazou quem vazou quem vazou essa porra aí rasgabucho como é que tá aí mano tá tranquilo por enquanto porra velho escapamos por pouco hein mano escapamos por pouco velho aquele cara sou a nossa sorte cara a nossa sorte ali foi que ele não veio atrás da gente porque se ele tivesse vindo atrás da gente ele tinha matado o bonde todo cara você viu um tanto de nego que tinha com ele tinha muita gente aquele moleque nossa velho que tem caixão ele me paga velho a gente tá aqui desde ontem à noite entendeu desde ontem à noite nada sem contar que a gente teve que dar aquela fuga dos homens lá ainda porque os homens vêm atrás da gente a gente teve que desfazer do carro vá correndo se ligou deixamos aí a novinha e o matheus dentro desse barraco aí ó essa casa abandonada deixamos ele escondido o matheus não tô entendendo o moleque tá ficando com medo à toa você viu você viu não é moleque tá mano ele tem que comprar um remédio pra ele pô um remédio de nervo será rasga bucho tá doido ele não tá muito bem não vou mandar ele é fumar um tu que tem que parar de usar a droga seu cracuda mas aí se liga calma eu tô tranquilo até agora desde ontem liguei pro pé na cova mas o caipira até agora eles não veem o pé na cova falou que o chapa quente descolou um carro pra ele velho a gente tá a pé pô a gente tá a pé eu tô entrando aqui que? ah é o Honda Civic que é o Honda Civic é o que? e aí rapaz eita pô o pé na cova pelo amor de Deus cara onde você tava mano tá doidão mesmo rapaz é o piloto aí ó que é meio ruim tu que tava dirigindo caipira agora agora com a minha caipira pô moleque aqui a gente passou a pita pra caramba ontem a gente precisava que você chegasse rápido vocês não chegaram mano eu prefiro meteu o pé na buzina senão a gente levava tiro aqui aí rapaz trincaxão trincaxão é chegou lá ontem tá ligado com o bonde dele todo e meteu bala na biqueira mas atirou pra caramba velho atirou demais na biqueira e já era mano a biqueira lá a gente pode esquecer ela tá me entendendo a biqueira infelizmente já era o cara o Penacova o cara foi com o bonde tudo mano foi com o bonde tudo e meteu a moto da novinha já era a xj rosa lá voltamos pra buscar ela a toa porque o cara explodiu ela se ligou? a nossa sorte qual foi? não deu pra pegar nada? nada nada a nossa sorte que eu tô falando aqui com o rasga-bucha aqui o Penacova é que a gente conseguiu vazar e eles não vieram atrás porque se eles tivessem vindo atrás a gente não tava aqui não maluco a gente arrumou um carro eles pegaram nossa grana é o dinheiro é isso que é o foda mano o dinheiro que tava lá na biqueira foi todo de ralo pra aquele cuzão do trincaxão mano foi tudo só acho que eu peguei um pouco de dinheiro pra pegar o carrinho ali tu pegou? ele te passou por quanto essa nave aí? é um Honda Civic que é isso é eu achei que fizemos um rolinho lá ainda tem que depois pagar um pouquinho pra ele serão? não mas tá firmeza é carrão tá bonito mas aí deixa eu dar o papo em vocês aí a nossa sorte moleque é que as peças que a gente roubou lá daquele caminhão do exército tá tudo lá com o Mike pode crer e parece que o carro já tá pronto vocês estão preparados aí pra meter a fita lá no banco? cadê a carteira? tá pronto? bora beleza só se for agora só se for agora moleque o que que veio no caminhão lá de bom? ah velho veio ó não sei se a gente vai usar aquilo mas eu creio que a gente vai usar né Penacova aquelas perfuradoras portátil tá ligado? parece que é sei lá pra abrir porta assim quando a polícia vai invadir se precisar a gente usa aquilo quando a polícia vai invadir algum lugar assim entendeu? eles usam aquilo é verdade pra arrombar a porta né? pois é pra arrombar a porta moleque e vamos sair fora aí mano eu vou pilotar as da Penacova sei que é teu mano mas eu vou pilotar entra aí rapaziada pô mané mas o bagulho tem que ser bem planejado pô ah tá planejado o rasgabuzho tá achando o que? tá achando que a gente vai fazer serviço de bobo lá pra ele ser preso caralho e Mateuzinho? não o Mateus vai ficar aí nesse barraco velho aí com a novinha traumatizou mesmo? traumatizou o moleque tá tremendo mano vamos mano ah quem sabe a novinha consola ele lá será? acho que aquilo é gay aquela porra aí ó grava esse barraco aí que a gente vai ter que voltar aqui depois pra buscar isso pode crer não vocês falaram que tava na oficina ainda vocês ficam buzinando pra ver qual esses barraco aí qual é? você falou que tava atrás da oficina ainda a gente ficou buzinando pra ver qual barraco vocês estavam aí tô ligado tô ligado pô vou ir pra trás mano eu não vou por aqui não tá ligado? a gente vai ter que pegar máscara cê tá ligado por causa das câmeras de segurança né mano a gente vai ter que ir disfarçado né cês tão com medo de alguma coisa? eu não tô sentindo firmeza na palavra de vocês não pô qual foi malu? e aí Rabagabuji o que que tu tem a me dizer mano? tu tá travadão parecendo que puxou uma carreira o Rabagabuji cê tá ligado o Rabagabuji só nas filarinhas lá né o Rabagabuji vai disfarçar de gente a cidade o Rabagabuji vai disfarçar de baixo quero só ver na hora quero só ver mas aí a gente vai ter que chamar atenção do trincaxão de outra área tá ligado? porque certeza que ele tá esperando a gente lá na biqueira eu acho que a gente vai ter que fazer um barulho lá na área dele e depois partir pro banco pode crer? rapaz porque aí a atenção dele vai ficar virada lá vai querer se defender enquanto ele desce a gente sobe mete a fita no banco e sai fora porque se ele ficar sabendo que o banco tá sendo assaltado ele vai na hora lá se ele subir com o bonde dele igual ele foi lá na biqueira em peso não vai ter pano pra gente não calma já chega a polícia ainda aparece aquela coisa ela tá louco pois é a gente ainda tem que tomar conta da polícia ainda velho o máximo que a gente conseguir evitar de matar a polícia a gente vai evitar pode crer? obrigado porque eu não quero com certeza com certeza quero ficar mil anos atrás da jaula não mano eu não sou macaco porra e você caipira tu já assaltou alguma coisa? não rapaz a única coisa que eu assaltei foi a geladeira não mesmo puta que pariu hein caipira tá louco tem que pegar o leite fresco rapaz mas eu aprendo bastante com vocês aprendeu o que? eu já consegui aprender bastante coisa coisa boa o cara entrou na frente de uma vez moleque tá doidão e tá cortando a outra maluca tá doidão e aí o que é o que é tá doidão eu já te amo e aí e aí A CIDADE NO BRASIL